Ainda hoje sinto tua ausência Entre dores e recordações vejo você chegando Me abraçando, dizendo sim Foi tudo engano, foi um sonho ruim Com essas imagens eu adormeço Noite após noite Esperando o dia em que juntos Seremos felizes novamente Você brincou Subestimou um sentimento Não deu valor Se intitulou superior Não vou obrigar A cada um a sua sentença A vida há de cobrar Há de cobrar minha presença Ainda hoje sinto tua ausência Entre dores e recordações vejo você chegando Me abraçando, dizendo sim Foi tudo engano, foi um sonho ruim Com essas imagens eu adormeço Noite após noite Noite após noite Esperando o dia em que juntos Seremos felizes Seremos felizes novamente A vida há de cobrar A vida há de cobrar minha presença Ainda hoje sinto a tua ausência A vida há de cobrar minha presença A vida há de cobrar minha presença A vida há de cobrar minha presença A vida há de cobrar minha presença